Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos falar sobre score padrão, também chamado de score z, que significa o quanto que uma medida se afasta da média em termos de desvios padrão. Um score z positivo indica que o dado está acima da média e negativo significa que um dado está abaixo da média. Os valores oscilam entre menos 3 a mais 3, o que corresponde a 99,72% da área sob a curva da distribuição normal. Dessa forma, precisa-se de uma tabela para identificar onde o score z se encontra em relação à curva da distribuição normal. Dessa forma, quando nós falamos sobre o score z e a curva de distribuição normal, precisamos lembrar dela. Em uma distribuição onde os dados são homogêneos, no caso normal, espera-se que a maioria dos dados estejam próximos ao valor central e que os valores extremos estejam distantes do valor central, seja positivo ou negativo. Se traçarmos uma linha aqui no meio, representando o valor central, que é a média, qualquer valor em uma distribuição de dados que seja acima da média, nós temos valores positivos. E abaixo da média, nós temos valores negativos. O score z permite identificar se um valor dentro de um conjunto de dados é negativo, ou seja, ele está à esquerda do valor central, ou ele é positivo, estando à direita do valor central. Assim, o score z permite também identificar os valores extremos, os valores excepcionais, que estão distantes da média, seja positivo ou negativo. Existem diversas formas de utilização do score z, e eu trago um exemplo aqui para você entender bem na prática. Observe o exemplo. João participou de uma Olimpíada Escolar de Matemática e obteve 100 pontos na prova, na etapa preliminar. Entretanto, segundo o regulamento da Olimpíada Escolar de Matemática, para disputar a etapa final, é necessário estar entre os 20% de maiores registros de notas. Precisamos saber os dados referentes aos participantes dessa Olimpíada para tentar saber se o João se classificou ou não para a final. O score z é uma das formas que permite identificar tal fato. Pressupondo que a média de pontuação desses participantes na Olimpíada Escolar de Matemática foi de 91,27 pontos e o desvio padrão foi de 26,42 pontos, qual a pontuação mínima para se classificar para a final da Olimpíada? Uma vez que apenas os 20% de maiores registros de notas se classificarão para a final. E ainda, que é mais importante para o nosso exemplo, será que o João se classificou para a final obtendo 100 pontos? Repare que 100 pontos é mais do que 91,27. Ele está acima da média. Mas é suficiente para se classificar para a final seguindo o regulamento específico de 20% de maiores registros? O score z permite fazer essa interpretação. Por isso, precisamos saber a fórmula do score z, que é identificado pela seguinte equação. O valor da unidade no conjunto de dados menos a média da distribuição dividido pelo desvio padrão. No nosso exemplo, a média é 91,27 pontos e o desvio padrão é de 26,42. O que é o x, então? É justamente a pontuação do João, que foi 100. Substituindo os valores na equação, 100 menos 91,27 dividido por 26,42, o score z do João é de 0,33. Até aí, tudo bem, encontrei o score z pela fórmula que vem da estatística. Mas será que o João conseguiu a pontuação mínima para se classificar? Para responder as perguntas que eu levantei no exemplo para você, precisamos da tabela z. Aqui eu trago apenas a tabela com os valores positivos, também tem os valores negativos. Porém, essa tabela já vai servir para a gente resolver as nossas questões. Essa tabela funciona da seguinte forma. Ao encontrar o score z, o valor desencontrado pela fórmula, você vai observar o valor na vertical, que pode ter um valor inteiro ou ele pode ter um valor com até uma casa decimal. Posteriormente, a identificação do valor na vertical, você vai para a horizontal, caso o score z encontrado tenha duas casas após a vírgula. A primeira pergunta levantada foi a seguinte. Quantos pontos são necessários para se classificar para a final da Olimpíada de Matemática? Os 20% de melhores notas. Os valores que você está vendo na tela agora se referem à porcentagem dentro da área de distribuição normal. precisamos dos 20% de maiores registros de notas. Vamos olhar, então, qual o valor que se encontra mais próximo de 20%. Raciocina comigo o seguinte. 20% é igual a 20 dividido por 100. Logo, é igual a 0,2. Ou seja, 1 é igual a 100%. 1 menos 0,2 é igual a 0,8. Ou seja, 80%. Nesse caso, eu preciso encontrar um valor que se aproxima de 0,8. Só que ele tem que ser 0,8 ou mais, porque eu preciso dos 20% de maiores registros de notas. Ao observar essa tabela, eu percebo o seguinte. 0,77, 0,77, 0,77, 0,78, 0,79, 0,67, 0,67, 0,995. Só que esse 0,995 está abaixo dos 20%. O próximo número já está dentro dos 20% que eu quero, que é justamente esse aqui. 0,8023. Dessa forma, quem tem um score z de 0,85 estará com a pontuação mínima para se classificar para a final. Juntando esses dois valores, eu tenho 0,85 de score z. Como que eu faço esse cálculo? Simplesmente invertendo a operação matemática do cálculo inicial. O cálculo para o score z é igual a x menos média dividido por desvio padrão. Só que, nesse caso, eu já tenho o score z. Basta eu encontrar o x, que no exemplo da Olimpíada de Matemática, é a pontuação mínima para estar na final. Assim, eu vou fazer uma substituição do valor do score z, que é 0,85, multiplicar pelo desvio padrão, adivindo dos resultados, mais a média da pontuação da Olimpíada de Matemática, substituindo os valores da fórmula 0,85, que é o valor de score z necessário para estar nos 20% de maiores registros de notas. Multiplicado pelo desvio padrão e somado com a média, arredondando o valor para cima, encontra-se o número 114. Ou seja, são necessários pelo menos 114 pontos na prova, na Olimpíada de Matemática, na etapa preliminar, para se classificar para a final. Quantos pontos o João conseguiu? 100 pontos. Então, apesar de estar acima da média, João não se classificou, justamente porque ele não obteve um score z, que estivesse dentro dos 20% para se classificar. O score z do João foi de 0,33. 0,3 eu encontro aqui na vertical e o 0,03 eu encontro aqui na horizontal. Juntando os dois valores, eu tenho 0,33. João, então, está em um valor de 62,93%. Faltou pontos para que ele chegasse nos 20% de maiores registros de notas. Observando essa informação, podemos concluir que 62,93% dos participantes da Olimpíada de Matemática tiveram até 100 pontos e os demais tiveram acima de 100 pontos. Resumindo, se João tivesse feito 113 pontos, ele estava fora. Se ele tivesse feito 114, ele estaria dentro e iria participar da final da Olimpíada de Matemática. Essa é uma das formas de aplicação do score padrão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.